Paiê, saudade tanta, papai Paiê, quanta saudade, papai Paiê, de um tempo que passou E um dia me levou Quem tanto amei Que foi o meu maior exemplo Pra seguir a vida com mais alento Paiê, nunca mais ouvi seu rosto Paiê, nunca mais ouvi sua voz Paiê, pra mim sumiu a magia De quando o Senhor aqui existia Por que se dava saudade Ia a sua casa e ela partia Paiê, isso não ocorre mais, papai Por que a saudade agora é pra valer Não, não adianta mais Procurar o Senhor O Senhor partiu Partiu pra nunca mais voltar Estou lá no céu Onde fui morar Recordo que ensinou-me os primeiros passos Recordo que me levou à escola no primeiro dia Falou-me pra estudar bastante Que mais adiante alguém eu seria E foi, foi o que eu fiz E me viu um dia assim feliz O Senhor foi tudo para mim Paiê, o Senhor me preparou pra vida Paiê, ensinou-me o começo E com algum tropeço eu cheguei aqui Paiê, a luta foi tão forte Mas me desce o norte e eu venci Paiê, nunca vou esquecê-lo Paiê, paiê, meu grande herói, papai Paiê, meu ídolo, meu tudo, enfim Alguém que para mim igual não existiu Paiê, que saudade que dá E nunca vai passar Pois seu amor vou ser Aliás, quero pedir perdão, papai Por que a vida atribulada Não permitiu que eu lhe dissesse em vida Papai, eu te amo Eu te amo demais E hoje, ao ouvir um violão Vem mais emoção no meu coração Me lembro de noites bebidas Ouvindo canções redilhadas Por você, meu pai Me lembro de noites bebidas Ouvindo canções redilhadas